E depois de muitos pedidos eu fui atrás e tá aqui ó, uma plaquinha de rede sem fio, uma placa Wi-Fi 6E. E o mais legal é que eu vou conseguir substituir a placa do meu notebook antigo que só funciona em 2.4 GHz para a nova geração, geração que eu ainda nem testei roteadores aqui no canal pra vocês terem uma ideia. Eu nem consegui ainda acesso a um roteador que funciona a 6 GHz e o meu notebook que já tem 8 anos que eu comprei ele já vai ter acesso. E talvez você também tenha um notebook antigo, mas não quer pegar a placa de última geração, não tem problema. Você pode substituir ela pra uma dual band mais simples. Ou se você já tem uma dual band mais antiga e quer dar acesso ao Wi-Fi 6 também pro seu notebook, vai funcionar. Até o Wi-Fi 6E. Vamos lá, vou fazer toda a instalação, vou explicar tudo com muitos detalhes pra vocês. Então esse é um tipo de vídeo que já vale a pena você sapecar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo porque você não vai encontrar isso em qualquer lugar não. Bora lá! Primeiro vocês precisam entender a história desse notebook. Ele é um Acer modelo E1 572. Eu adquiri ele em 2014, então já vai pra 8 anos. E ele conta com o Core i7 4500U, quarta geração, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso aqui são as especificações originais dele. E essa foi a configuração inicial, 4GB de RAM e 500GB de HD. E como vocês podem ver, não tem acesso a 5GHz. Não aparece nenhuma rede 5GHz aqui. E mesmo não tendo placa de vídeo no início do canal, era a ferramenta que eu tinha pra editar os vídeos. E sofria, tá? As coisas foram melhorando e eu resolvi fazer alguns upgrades. O primeiro deles foi instalar um SSD. Então, eu retirei o drive de CD e DVD, tem vídeo aqui ensinando. Passei o HD dele para um adaptador, que fica ali no drive de CD e DVD. E instalei o SSD na minha porta SATA principal, fazendo desse SSD o disco local C, onde eu instalei o Windows e todos os programas. Depois comprei uma memória de 4GB idêntica que eu tinha e assim eu fiz um dual channel com 8GB. O teclado também já deu defeito e eu já substituí. E pra finalizar então esses upgrades, vamos turbinar o Wi-Fi dele. E por que a necessidade disso? Vamos explicar aqui, resumidamente. Nós temos o Wi-Fi de 2.4GHz e de 5GHz. Como já disse, ele só funciona em 2.4GHz. O que acontece? Ele não consegue ter uma alta velocidade. E é uma banda também que está sujeita a mais interferências, tanto de roteadores vizinhos como equipamentos eletroeletrônicos. Eu já expliquei isso aqui nos últimos vídeos. E o padrão usado aqui é conhecido como N ou Wi-Fi 4. E aí nós temos também o Wi-Fi 5, padrão AC, que aí nós conseguimos trabalhar com 5GHz, que vai passar mais velocidade, vai ter um tempo de resposta melhor. Tem menos interferência e a desvantagem é que ele não consegue ter um alcance tão bom assim como 2.4GHz. E o alcance aqui é de recepção, visto que estamos falando do notebook, que é o cliente da rede. Ok, aí depois do Wi-Fi 5 nós temos o Wi-Fi 6 e essa sexta geração trouxe uma série de benefícios, tudo focado em te entregar um menor tempo de resposta. Obviamente que você também terá maior velocidade, mas o grande diferencial é ter um baixo tempo de resposta. Assim você consegue usar mais dispositivos ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, você também tem maior largura de banda, você também tem tecnologias para evitar interferências, enfim. Uma série de melhorias e vale a pena você assistir alguns vídeos aqui do canal para entender melhor sobre o assunto. E algo que precisa ficar bem claro aí na sua mente é que para você usufruir dessas tecnologias que eu estou falando aqui, para você obter o máximo de desempenho com o seu notebook, com o smartphone, etc. O seu roteador precisa andar junto com os dispositivos, com os clientes, ou clientes precisam andar juntos com roteadores. Se eu tenho aqui um notebook e tenho acesso ao Wi-Fi 6, mas o meu roteador não é Wi-Fi 6, ele vai ficar limitado no Wi-Fi 5. Se eu tenho um roteador Wi-Fi 6 e não tenho clientes, dispositivos Wi-Fi 6, ele vai também ficar limitado no Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5. E o meu notebook está limitado, eu vou fazer os testes e mostrar para vocês. Só que agora, depois de instalar essa placa, ele que será o limitador. E os meus roteadores ficarão limitados, porque sim, aqui eu já vou ter acesso ao Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi 6 melhorado. Querem um vídeo para eu detalhar aqui mais sobre o Wi-Fi 6E? Deixa aí nos comentários. Bom, precisei fazer toda essa introdução aqui, que bom que você escutou isso, porque eu sei que muitas pessoas vão chegar agora no canal e não estão tão familiarizados com esses termos Wi-Fi. Agora, antes de partir para a prática, nós precisamos entender as diferenças das placas Wi-Fi. Porque sim, tem diferença. Notebooks mais antigos utilizam uma plaquinha, notebooks mais novos utilizam outro modelo que usa outro slot. Para isso, vamos contar com a loja onde eu comprei o meu e aí eu te mostro todas as opções disponíveis lá. Só que eu vou ter que pegar o outro notebook, porque esse aqui não grava nem a tela. Vamos lá. Você espera aqui do lado. Enquanto eu uso o seu irmão mais novo aqui. Então vamos lá, galera. Estou aqui na loja oficial da FEMV, que é uma marca que eu já trouxe alguns produtos aqui no canal. Uma marca confiável, tem bons produtos. Placa de rede sem fio para PC, com RGB. E aqui na tela inicial já aparece a plaquinha, a minha plaquinha. Olha ela. Que é uma plaquinha Mini PCI Express. Notebooks mais antigos vão usar esse tipo de placa. Separei aqui até uma imagem, está bem ruim, né? Mas para mostrar a diferença, do meu lado aqui direito Mini PCI Express e do meu lado esquerdo NGFF, que agora nós conhecemos como padrão M.2. No seu desenvolvimento tinha o nome de NGFF e agora é M.2. E como vocês podem ver, ela está custando no momento R$163. E além de fornecer Wi-Fi 6E, também você terá acesso a Bluetooth 5.2. E algumas placas mais antigas, elas são mais compridas. Então veja que ela traz aqui uma chapinha de metal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem a opção de comprar só as anteninhas. Meu notebook, por exemplo, se eu não me engano, só tem uma. Vamos chegar lá. E aqui nesse mesmo anúncio, eu também tenho outras plaquinhas. Essa aqui, por exemplo, só vai me fornecer Wi-Fi 6. É um pouquinho mais barata. Tem uma outra também, R$69,57. Aqui já é Bluetooth 4.2 e é uma Dual Band, ok? Aí, ó, AC é 1.200 megabits por segundo. Se você não quer gastar tanto e quer melhorar um pouco aí a sua placa de rede sem fio, essa aqui também é uma opção. E tem uma outra aqui ainda. Também Dual Band, Bluetooth 4.2 e tá aí. E vejam, claro, tem compatibilidade, né galera? Essa minha aqui, ó, utiliza o chipset AX210 da Intel. Então, vai ter largura de banda de 160 MHz. Claro que o roteador também tem que ter pra suportar toda a velocidade, né, que ela oferece. Se o roteador não suportar, vai ficar com velocidade limitada. Suporte Windows 10 64 bits, mas provavelmente vai funcionar no Windows 11 também. E funciona também em Linux. Não suporta Windows 7, 8 e 8.1. Então, provavelmente, só o Windows 10 e o Windows 11. E olha só as marcas que são compatíveis aqui de notebook, ó. Samsung, Dell, Sony, Acer. Tá aqui, Isos, deve ser Asos, né? Mas é bom confirmar direitinho em qualquer coisa. Manda mensagem pra loja, confirma isso. MSI. E tem outras marcas aqui, ó. Clevo, Terran, Force e... E essa outra aí, ó, Ray-C. Não sei se é assim que pronuncia. Algumas marcas estrangeiras, etc. Ó, e não suporta IBM, Tinkpad, Lenovo, HP portátil, mas, ó. Mas para 2016, acima do HP, Lenovo pode suportar. Então, veja. HP ou Lenovo pode não funcionar. Aí fica a seu critério. Testar ou não, ou se for o caso, manda mensagem pra loja antes de comprar, pra não ter surpresas. Essa aqui pode chegar a uma velocidade teórica de até 5.374 megabits por segundo. 6 GHz, ó, até 2400 megabits por segundo. Olha o Bluetooth, ó. Vai ser compatível com fone de ouvido, caixa de som, etc. As dimensões do produto. E se você for observar aqui, só vai ter boas avaliações. Agora, se o notebook é mais novo, aí você vai ter que pegar uma M.2, ó. Aqui eu te aconselho a pegar Intel. Tem outras marcas aí também. Olha só, inclusive, se o seu notebook é antigo, tem o adaptador, tá, NGFF, pra você colocar uma plaquinha mini PCI Express. Mas eu já te aconselho a comprar uma placa pronta, sem adaptadores, é melhor, né? Então, temos kit pra desktop, tem tudo quanto é maneira aí, ó. Inclusive, aqui, ó, o Wi-Fi 6E M.2. Olha só como que muda os dentinhos aqui, que nós temos dois dentinhos. E é uma plaquinha também mais fininha. Pra fixar ela no notebook, usa apenas um parafuso. Na mini PCI Express usa dois. E ela é até mais barata, né, ó, R$126. E aí, eu te aconselho a ler aqui, ó, a descrição, tudo certinho, pra não ter surpresas, tá, galera? Olha aí, achei uma aqui, que é o Wi-Fi 6. Lembra que eu falei que o padrão Wi-Fi 4 é padrão N, o Wi-Fi 5 padrão AC. E o Wi-Fi 6 é o padrão AX. Aí, ó, AX Wi-Fi 6. E essa tá até mais barata, ó, vem com a chavinha. E você pode conferir todas as especificações, ó, as velocidades que a plaquinha vai oferecer. E eu vou deixar algumas opções aí na descrição pra vocês. E talvez se você tá precisando comprar mais coisas, vai ter cupom de desconto também. Você tem que atingir um certo valor. Eu vou explicar tudo aí. Então, beleza. Mas, Max, você explicou o mini PCI Express M.2, mas como que eu vou saber qual placa o meu notebook usa? Você tem duas opções. Vamos começar com a mais difícil, que é abrir o notebook. É, de qualquer maneira você vai ter que abrir, né, pra fazer a substituição. E pra olhar qual placa que ele usa, você precisa abrir o seu notebook. A segunda opção é aqui, ó, você vem em Gerenciador de Dispositivos. Você pode vir em cima de este computador com o botão direito, vai aqui em Mostrar Mais Opções, se você usar o Windows 11, Gerenciar. Aqui agora, em Gerenciador de Dispositivos, e você vem em Adaptadores de Rede. E aí é só você olhar qual que é o seu adaptador Wi-Fi. Aqui eu já consigo ver que é o chipset AX200, da Intel. Então, eu tenho aqui nesse notebook que é mais novo, o padrão M.2. Agora, nesse notebook aqui, mais antigo, olha qual que ele usa. Olha só, tô aqui em Adaptadores de Rede, Qualcomm, Ateros AR5B125. Vamos pesquisar isso no Google. Pesquisei no Google, venho aqui em Imagens. Olha aí o que que apareceu. Só a plaquinha Mini PCI Express. Então pronto, já identifiquei, já entendemos tudo. Agora, vamos fazer os testes de velocidades aqui no notebook antigo, com a placa antiga. Depois a gente substitui e refaz os testes. Vamos começar com o tradicional Speed Test. E olha aí, tá ficando em torno de 50 megabits por segundo em download. Vale ressaltar que eu tô testando no momento, ó, o Deco X60, que é um roteador Wi-Fi 6, a X3000. Tá aí, ó, 53 em download e 42 em upload. Agora, o teste é de transferência de arquivos aqui na minha rede interna, na minha rede local. Então, como vocês podem ver, ó, tá ficando aí em torno de 5 megabytes por segundo. Muito, muito baixo. A gente pode acompanhar aqui também, ó, pelo gerenciador. Aqui ele me dá em megabits por segundo. Então, é mais ou menos aquilo que o Speed Test mostrou mesmo, olha aí. 50, 40 megabits por segundo. Deu um pico de 90, mas fica oscilando demais. E aqui continua, ó. Como é em megabytes, é só multiplicar isso aqui por 8. Eu chego nos megabits, ok? Isso é conversão de unidade. Beleza, só que agora eu quero testar também o envio. Agora eu estou enviando. Antes era download, agora é upload. Olha aí, tá ficando em torno de 20 megabits por segundo. Aqui tá em torno de 3, 4 megabytes por segundo. Olha aí, galera. E essa transferência está acontecendo entre esse notebook e aquele PC ali, ó. Tá com o cabo de rede conectado nele. Certo? Rede fornecida pelo Deco X60, que vai ter análise no canal. Então, essas são as velocidades que eu consigo aqui com a atual placa de rede sem fio desse notebook. Agora, vamos tentar algo aqui. Na verdade, eu já tentei e fica muito ruim. Vamos tentar jogar aqui, ó, um CSGO. Que esse notebook seu não é antigo. Tem porta USB 3.0. Fiz um vídeo aqui, mostra no adaptador. E gente falando que o notebook não era antigo, não. Vamos tentar rodar aqui o CS só pra gente acompanhar o ping. Pra ver se vai mudar alguma coisa. Sim, eu sei. Ping não depende só disso. Depende da rota, do servidor e blá, blá, blá. Mas se você não tem bons equipamentos na sua rede interna, local, isso também pode prejudicar o ping nos jogos. Vamos testar aqui. Acompanha aí. Ó, o ping tá variando ali, ó. Em 70. Bateu 100 de ping. Olha, olha a lentidão. Olha, olha, olha só. É claro que depende aqui também da placa de vídeo, né, galera? Não tem placa de vídeo aqui. Mas o nosso fogo aqui é o ping, que tá em 90. Olha lá, vou morrer. Não dá pra jogar, não. Muito lento. Olha aí. Tô morrendo até na faca. Tá doido. 80 de ping nessa lentidão, não dá. Não dá, não dá, não dá. Queria pelo menos tentar matar um aqui. É. Não dá, velho. Ai, já tô tomando tiro. Ah, não, bol. Morrendo até pra bote. Ah, pelo menos um. Nossa, é ruim demais, bicho. Ai, tem que ficar igual doida tirando. Tem jeito, não. Tem jeito, não. Então é isso, ó. 80 a 100. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, diminuir um pouquinho isso aqui. E eu vou sair, porque tem jeito não. Não é porque ele é antigo que eu vou judiar do menino, né? Então eu vou colocar essa planelinha aqui. Pronto. A posição de cada plaquinha Wi-Fi vai depender de cada modelo de notebook. Sugiro você pesquisar aí no YouTube um vídeo ensinando a abrir o seu modelo. A maioria é só você tirar, ó, esses parafusos que estão aqui embaixo dele e a gente vai abrindo aos poucos. Alguns, por exemplo, você precisa retirar primeiro o teclado. Então por isso que eu falei que é bom pesquisar um vídeo do seu notebook. E se você é mais leigo, não é um profissional da área. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é retirar a bateria. Uma travinha, puxei, ok. Ah, e alguns modelos também têm algumas divisões. E nessas divisões, como essa aqui embaixo, encontra-se a plaquinha Wi-Fi. Às vezes vem até um desenhinho assim e dá pra você perceber. Aqui, por exemplo, eu consigo entender, ó, que é o disco rígido e memória RAM. Então eu já vou tirar aqui. Nem tem mais parafuso aqui. Com o tempo vai perdendo tudo. Olha só, tem as duas memórias e o meu SSD. Se tiver esse compartimento, vai ficar muito mais fácil essa troca. Então com uma chavinha Philips, vamos retirar aqui os parafusos. Essa aqui ainda é magnetizada, então isso facilita bastante o nosso trabalho. Te aconselho a pegar um recipiente de plástico, qualquer lugar aí, pra ir colocando os parafusos e não correr o risco de perder eles. Ó, aqui no meio eu tenho esses dois parafusos, um inclusive já perdi. É o parafuso que segura a minha gaveta, CD e DVD. Então o que que eu vou fazer, ó? Aqui já saiu o plástico, mas não tem problema. E eu vou puxar ela. Ok, olha aí o meu HDD. O HD de disco, igual ao padrão que já veio no notebook. O que veio era de 500, esse aqui inclusive é de 1TB. Já troquei isso também. Bora continuar. Com todos os parafusos retirados, vou virar ele aqui. Com muito cuidado, não force muito, vai não correr o risco de estourar a carcaça. E aqui eu vou contar com a ajuda dessa ferramenta aqui, ó. Que é uma espatulazinha de plástico. Se você não tem, pode usar também um cartão de crédito velho que você já não usa mais. Isso aqui veio num kit, ó, de ferramentas que eu tenho. Portei da China. Posso deixar aí pra vocês na descrição. E aí eu vou forçando aqui nas laterais, ó, com bastante cuidado. Pra carcaça ir desencaixando. Como eu já abri esse notebook várias vezes, ele tá até mais fácil, viu? É, achei que não ia precisar, mas vai precisar também retirar um parafuso aqui e o meu SSD. Esse parafusinho aqui, ó, ele também tá segurando a carcaça. O SSD eu vou deixar aí. Porque depois a gente consegue testar o notebook sem fechar ele completamente. Ó, agora aqui que você tem que tomar cuidado com as dobradiças ali, pra não estourar. Beleza. Agora sim, galera. Dica, começa aqui, ó, desse lado, onde ficava o drive CD e DVD, que fica mais fácil, ok? Aí aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho alguns cabos flat. Olha ali dentro, ó. Conecta o teclado, botão power, mousepad. E aí eu vou tirando com muito cuidado. Beleza, olha aí. Então vejam, alguns cabos flat são conectados assim, ó. Na travinha, então eu preciso levantar e puxar ele, certo? Aqui eu não vou precisar tirar, então eu vou baixar. Aí eu tenho outros aqui, ó, como é o caso do teclado, que eu simplesmente conecto e travo nas laterais. E aqui está a minha plaquinha, olha só, o conector da antena. Só tem um, alguns notebooks vão ter dois conectores, né? Acredito que duas antenas, pelo que eu entendi nas pesquisas que eu fiz. E vejam que está conectado nessa setinha preta. Eu vou seguir esse padrão e fazer o teste. Se não ficar legal, eu conecto na setinha branca e a gente vai testar tudo, beleza? Então vejam que aqui eu tive um pouco mais de trabalho, tive que retirar carcaça com o teclado. Se você achar difícil aí no seu, procure um profissional capacitado. E um outro detalhe que eu acabei não falando aqui no início, e eu vou explicar isso bem a grosso modo, tá? Para que todo mundo entenda. Existem algumas pulseiras anti-estática, mas se você não quer comprar, não tem, é recomendado que você encoste na parede, por exemplo, para descarregar talvez uma quantidade de elétrons que ficou armazenada ali na sua mão, para evitar de danificar as plaquinhas, ok? Acaba que com o passar dos anos, por fazer isso muito, a gente acaba não ligando muito para isso. Mas o pior pode acontecer, tá? Então com muito cuidado, vou também retirar esse conector, posso usar uma chavinha também para me auxiliar. Eu acho que vai dar para fazer aqui com o dedo mesmo. Isso aí, não forçar muito. E eu tenho aqui um único parafuso. E quando eu tiro ele, ó, a minha plaquinha já levanta, fazendo aí um ângulo mais ou menos de 45 graus. E vamos para a hora mais aguardada. Olha aí, ela veio nessa embalagem, então é muito leve. É um produto que raramente você será taxado. Veio bem protegida. Veio com cinco parafusos. Vou usar só um. Essa chapinha aqui também não vai ser necessário usar. Alguns modelos mais antigos você vai precisar. E aqui está ela. Então reparem que agora a setinha preta fica do lado esquerdo. Na antiga, estava do lado direito. Vou seguir o padrão. Colocar na setinha preta. Olha ali. Não sei se vai dar para ver. O encaixe fica aqui. Já ficou bem encaixada. Agora é só colocar o parafuso e o conector. Ok. Vamos lá. Pronto. Já encaixei. E aqui eu consigo perceber se eu seguir aqui o caminho do fio da antena. É que ela é alojada aqui, ó. Atrás dessa moldura, por aqui afora. Da tela. E me veio aqui agora. E se eu pudesse instalar mais uma antena? Será que tem jeito? Nunca fiz. Preciso pesquisar a respeito. Se você trabalha na área, será que tem jeito? Deixa aí nos comentários. Complementa esse vídeo. Porque se tiver jeito, quem sabe eu não compre uma outra antena e a gente faz essa instalação. Beleza, galera. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu te aconselho a não fechar completamente o notebook. Vamos testar primeiro. Então eu vou colocar aqui só o necessário. Que seria essa carcaça e a minha bateria. Assim, se por acaso não funcionar ou não funcionar tão legal, eu volto, troco a antena aqui de posição. Ou, espero que não aconteça. Mas se a plaquinha vier com defeito ou não funcionar, fica mais fácil pra tirar e voltar com a antiga. E confesso que voltar com esses cabos flat pro local dá trabalho. É chato. Pronto. É difícil conectar a bateria aqui. Eu vou ligar direto. Quanto mais a gente puder simplificar esse processo aqui, melhor, né? Já tá ligando. Vamos lá, agora é a hora da verdade, hein? É, galera, não tá funcionando. Deixa eu ver aqui se instalou os drivers. Primeiro eu vou aqui na central de rede de compartilhamento. Ó, nem apareceu aqui a conexão wireless. Vamos aqui em gerenciador de dispositivos. Ó, reconheceu o Bluetooth, hein? Reconheceu o Bluetooth. E, realmente, ó, o controlador de rede tá aqui. Reconheceu, galera? Agora a gente precisa instalar os drivers. E como é Intel, vai ficar fácil demais. Vou pegar a câmera aqui pra vocês acompanharem de perto. O Paul Gantt gravar uns vídeos assim. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Pegar um cabo de rede aqui. Conectar no notebook. Aí eu vou ter acesso à internet. E vou fazer download aqui, ó, do assistente Intel. Assistente de driver e suporte Intel. Ele vai pesquisar os últimos drivers Intel presentes no meu notebook. E vai instalar tudo automaticamente, ó. Só aceitar, avançar, concordar e instalar. Ó, pergunto se você quer participar desse programa. Eu vou recusar. Sim. Só aguardar. Ok. Vamos reiniciar. E assim que voltar, ele já vai fazer uma varredura. Beleza, olha aí. Já abri ele. Já tá fazendo a varredura. Bingo, olha aí. Achou. Uma atualização disponível. Que é referente à nossa plaquinha. E olha aí. Wi-Fi 6, é, moleque. Vamos baixar. E instalar. Sim. Avançar. Só concordar e instalar. Instalação concluída. É só concluir. Vou tirar o caminho de rede. Agora eu quero ver. Olha só o tanto de rede aí aparecendo. Só tem o porém. Não tô vendo aqui rede 5 GHz não, hein. Será? Vamos conectar aqui. Eu estou com o Smart Connect ativo. E aí faz sentido não aparecer aqui a minha 5 GHz. Mas era pra aparecer dos vizinhos. Vamos testar. Vamos testar. E aí galera. Olha isso aí pessoal. Olha só essa velocidade. Deu 328,90 em download. E mais de 400 em upload. Notebook que não chegava a 100 Mbps. Então provavelmente sim reconheceu 5 GHz. Vou fazer o seguinte. Peguei aqui o aplicativo do Deco. E vou desativar a rede de 2.4 GHz. Então só tem 5 GHz funcionando. E vamos ver se é reconhecido. Ou seja, a rede continua aparecendo. Então sim. Reconheceu aqui o Dual Band. Essa aqui é a rede de 5 GHz. Vamos testar de novo. E olha só que maravilha. Excelente velocidade. Agora eu já posso fechar ele e continuar os testes. No final eu vou fazer esse teste aqui de novo. Porque eu quero levar essa plaquinha no limite. Vou pegar aqui o meu AX6000. Que é o melhor roteador que eu tenho aqui no momento. E a gente vê se faz alguma diferença. Só um pequeno detalhe que eu percebi também. Na hora que eu estava fechando de novo o notebook. É que na nova plaquinha de rede sem fio. Lembram daquela setinha preta e branca né. A preta estava escrito main. Ou seja, principal. E a outra estava lá como auxiliar. Então como o meu notebook só tem um conector de antena. Faz sentido colocar naquela setinha preta né. Na principal. Vamos lá galera. Transferência de arquivos na minha rede local. Olha aí. Agora está batendo 30 MB por segundo. Vamos ver aqui no gerenciador. Olha só que massa. Aqui eu já vejo conexão AX. E está recebendo a 160 MB por segundo. Olha só. Às vezes dá um pico mais alto. Chegou a bater 300. Varia muito né. Olha 257 MB por segundo. E aqui em MB por segundo está se mantendo em 30. Uma média. Então aqui que ficava na média de 40, 60 MB por segundo. Agora a gente está conseguindo isso. E aqui que ficava em torno de 5 MB por segundo. Agora ficou na média de 30. E já foi. Agora enviando galera. Vamos ver. Agora para enviar está bem alto. Olha só. Acima de 400 MB por segundo. E aqui ficando em torno de 50. Incrível isso aqui. Muito bom mesmo. E cara. Essas velocidades aqui. Não depende apenas da plaquinha em si. Depende também do seu notebook. Do processador que ele usa. Do disco rígido né. Aqui no caso é um SSD SATA. Aquele mais simplesinho mesmo. É um da SanDisk. Lá no meu PC eu tenho um SSD NVMe. Pode ser que está influenciando. Pode ser. Porque ele consegue gravar mais rápido lá né. Olha aí. Está se mantendo fixo. Acima de 400 MB por segundo. Muito, muito bom mesmo. Agora vamos no CSGO. Apesar que nem dá para jogar aqui de tanto que trava. Mas vamos dar uma observada no ping. Vamos ver. Vamos ver. É galera. Com a outra plaquinha. Estava variando. Entre 80, 100. E parece que é isso mesmo. Mudou nada aqui ainda não. Pelo menos eu estou conseguindo matar mais né. Olha. Eita nóis. Mas eu estou sentindo que eu estou tendo uma resposta um pouco mais rápida tá. É. Mas não tem jeito de jogar nesse notebook não. Você está doido. Olha lá. É só. Ué. Onde é que eu estou? Para onde eu vou? Não dá velho. Até você conseguir acertar um cara. Olha. Você já morreu. Onde teco teco. Nem teco teco está salvando. É. Desisto. E olha aí pessoal. Teste de alcance. Tanto com a plaquinha antiga quanto com a nova. Em relação ao alcance eu também testei. O apartamento aqui tem aproximadamente 130 metros quadrados. E como vocês podem ver. Próximo ao roteador a diferença foi gritante. Aí quando eu me afastei um pouco eu consegui também melhores resultados. Mas não foi algo tão desproporcional. Primeiro teste lá no banheiro. Que fica aproximadamente 9 metros de distância. 3 barreiras. 2.4 GHz. Eu tinha conseguido o máximo de 72 em download. Agora foi para 93. E upload que era 46. Agora é 65. Aí nesse teste de alcance eu acredito que a antena também faz toda a diferença. E eu mantive a mesma. Não alterei nada. O próximo foi na copa. Antes eu tinha conseguido o máximo de 20 megabits por segundo. Agora foi para 44. Mais do que o dobro. E em upload eu tinha conseguido 21 antes. E agora com a plaquinha foi 26 megabits por segundo. Aumentou aí 5 megabits apenas. Ah e só voltando aqui. Veja que lá no banheiro com a plaquinha antiga eu consegui mais velocidade do que estando próximo ao roteador. Doideira né? Mas realmente foi isso. Aí fui para a área mais distante que é a cozinha. 13 metros aproximadamente em linha reta. Antes eu tinha conseguido 27 megabits por segundo em download. E agora foi 28. Aumentou 1 mega apenas. Assim também como em upload não foi uma diferença tão grande. Antes eu tinha conseguido 13 e agora foi 18. Aí fui para o último teste lá na área de serviço. Aqui temos menos barreiras. Antes eu tinha conseguido 41 megabits por segundo em download. E agora com a nova plaquinha foi para 55 megabits por segundo. Upload. Antes eu tinha conseguido 31 e agora por incrível que pareça caiu para 28. Caiu 3 mega. Ou seja, a plaquinha em si não faz milagres. Pois depende de outros fatores como o hardware que eu já expliquei. Inclusive a antena. Será que vai fazer diferença mesmo se eu colocar e instalar uma outra antena aqui? Colocar lá naquela conexão auxiliar? Vocês acham que vale a pena um vídeo? Porque nesse anúncio que eu vou deixar na descrição da plaquinha, lá tem também a opção de comprar duas anteninhas. Eu fiquei com essa curiosidade. Se vocês apoiarem a ideia, eu posso trazer para o canal, fazer um vídeo e ver se vai fazer diferença ou não. Agora, para finalizar esses testes e eu concluir de vez o que eu achei dessa plaquinha, vamos pegar o Brutão. Ah, ele aí. A X6000. Ah, aqueles testes de alcance que eu fiz dependiam também do roteador. No momento, eu falei que eu estou testando o Deco X60, que é um AX3000, um ótimo roteador também. Na verdade, é um kit mesh. O AX6000, na teoria, ele suporta mais velocidade, ele passa mais velocidade. Só que ainda não é Wi-Fi 6R, como é o caso da plaquinha que nós instalamos. Então, está sobrando tecnologia aqui nesse notebook antigo. Vamos lá então, galera. Agora, eu consigo separar essas bandas, aí vai ficar mais fácil da gente testar isso. Então, vamos primeiro conectar em 2.4 GHz. Ok. Bora lá. E olha isso, pessoal. Em 2.4 GHz, está passando aí quase 200 MB. Que isso, rapaz. Top demais. Agora sim, hein? Então, deu 197 praticamente. Upload ficou bem abaixo. Ok, 94. Agora, vamos testar 5 GHz. Conectado. Vamos lá. Aí sim, hein? Boa. Olha só, como o roteador faz diferença também, galera. Com certeza, aqueles testes de alcance que eu fiz, eu teria melhor velocidade, né? Olha isso. 493 arredondando em download e quase 700 em upload. No Wi-Fi, com esse notebookzinho aqui antigo. Mais uma vez. Vou deixar só os resultados agora, só para a gente ter certeza. E agora caiu um pouco mais, mas mesmo assim ficou acima de 500 MB. Ou seja, é 10 vezes mais do que a gente tinha conseguido com essa antiga plaquinha aqui. Galera, como eu sou temoso e eu não quero ficar com carão aqui com vocês, porque já me criticaram aí. É, aqui o ping não deve ter nada a ver com a sua rede local, blá, blá, blá. Olha ali. O que eu estou conseguindo agora? 60 de ping. Ó, 50, 60. Olha isso. 40, usando agora o AX6000 com a nossa plaquinha, né? Ou seja, é um roteador que tem mais tecnologia, tem melhores especificações, na verdade, né? E está mantendo o ping entre 40 e 60. É claro que continua não dando para jogar, porque o notebook é muito ruim, cara. Não tem placa de vídeo aqui. Mas a minha teoria, agora sim, eu consegui comprovar. Tá vendo uma galinha aqui, eu vou... Vou matar. E é isso, galera. Continuo perdendo aqui, não dá mesmo. Mas vocês viram que o ping agora diminuiu. Aí vamos lá. O que eu concluí sobre essa nova placa wireless no meu notebook? Sobre a marca. Eu já falei aqui, é uma marca que eu confio. Já testei outros produtos e funciona bem. Usa chipset Intel e a gente sabe que tem uma ótima qualidade. É o AX210. A instalação, na maioria das vezes, não é difícil. Vai depender de cada notebook. Como vocês viram, o meu, digamos que tem ali uma dificuldade mediana. Tem uns que são fáceis e tem alguns que são ainda mais difíceis para desmontar e trocar essa placa. E se você achar arriscado, peça ajuda a um profissional. Sobre o desempenho dela. Bom, não dá para falar muita coisa ainda, né? Eu acabei de instalar. Mas nas minhas primeiras impressões, eu gostei, né? Principalmente, estando próximo ao roteador, comparando aí velocidades máximas. Talvez você tenha uma rede na sua casa que você faz transferências de arquivos. Ou trabalha próximo ao roteador. Vai ajudar demais. E até uma média distância teve um ótimo resultado. Agora, no longo alcance, como vocês viram, eu acredito também que dependa da antena do notebook. Assim, também, para você obter altas velocidades, em qualquer distância que seja, você precisa ter um bom hardware. Quando eu falo bom, né? Porque várias pessoas vão instalar esses notebooks antigos. Eu digo assim, você ter pelo menos um SSD na sua máquina. Ou um processador que não seja tão inferior. Porque senão você não vai conseguir o mesmo resultado que eu obtive aqui. Agora, se o seu notebook já é mais novo, e você, inclusive, já até tem uma plaquinha Dual Band, mas ainda não é Wi-Fi 6, com certeza você terá ótimos resultados. Agora, se o seu notebook é muito antigo, às vezes nem vale a pena você investir em uma plaquinha dessa, o Wi-Fi 6 ou o Wi-Fi 6E. Às vezes, se você pegar uma Dual Band, que vai te dar apenas acesso a 5 GHz, já está de bom tamanho. Então, cada caso é um caso. Se você quer pegar a mais atual tecnologia, vai de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Se não, pode ir no mais simples. Ok? A loja tem várias opções, já mostrei para vocês, vou deixar várias aí na descrição. E na hora da edição, eu percebi que eu não tinha testado o Bluetooth. Vamos testar, então. Peguei o meu Echo Buds, fone de ouvido Bluetooth da Amazon. Vamos lá. Aqui é muito simples. Botão direito, em cima de Bluetooth. Ir para as configurações. E é só adicionar. O Echo Buds está aqui. Pronto. Conectado. Vamos testar agora, hein? Funcionando normalmente. Vou fazer o seguinte, deixa eu rodar aqui o meu apartamento, para ver se eu consigo continuar ouvindo o meu vídeo aqui. Não sei se vocês lembram aqui do formato do apartamento, mas até na Copa eu consegui escutar. Chegou na cozinha, começou a falhar. Mas mesmo assim, né? Excelente alcance. Para finalizar, lembre-se. Os dispositivos precisam andar juntos com os roteadores, para você ter o melhor desempenho. E eu mostrei isso aqui. Quando eu usei o Deco X60, eu consegui uma velocidade no notebook. Quando eu coloquei o AX6000, eu consegui uma velocidade bem melhor. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu curti demais fazer isso aqui. Deu bastante trabalho, mas valeu a pena cada teste, cada passo que eu dei para a realização desse vídeo. E aí, se tiver gostado mesmo, não esquece do like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho, de compartilhar esse vídeo, porque é assim que você retribui o meu trabalho, o meu esforço aqui. Me incentiva a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, assim também como comprar através dos links que eu vou deixar aí na descrição. Você não paga mais nada por isso e ajuda muito o canal. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo nos primeiros dias que eu posto o vídeo. Depois fica um pouco mais complicado, mas tem uma galera também que acompanha e ajuda a responder essas dúvidas. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. Acessa também o nosso canal e grupo lá no Telegram. Aqui embaixo você confere outros vídeos relacionados a redes de computadores. E aqui em cima um vídeo que o algoritmo do YouTube vai te sugerir e pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.